gurisadinha de galpão vocês estão prestes a ver uma cena de galpão jamais vista tá pronta a piscina gurisada, os guris não tem de pantufa hashtag paz, é os guris Nivaldo vamos fazer o simbolo da paz aqui chega seco chega, é só um stories hashtag paz, é os guris valeu é gurisadinha agora que o salto está feito eu vou ter que fazer o segundo salto ornamental jamais vista espera aí é os guris é os guris, é uma carinha eu não consigo enxergar é um monstro, monstro da piscina mal acabada hashtag paz, é os guris é oi é oi é oi